E também tem espíritos de enganadores, tem espíritos de engano que revela toda a sua vida, mas são através do que? De demônios, são espíritos de engano que eles sabem sim o que você fez, o que você comeu, as vezes o que você falou, né? Porque os demônios são fofoqueiros, eles contam um pro outro, aí vai lá, porque eles não são oniscientes, né? Não tem onisciência, eles não estão onipresentes nos lugares, então os demônios que estavam lá, vêm aqui, contam por aqui, entende? É tudo fofoqueiro, por isso que a fofoca começa, já nasceu lá no inferno, os demônios são tudo fofoqueiros. Não, porque você chega a falar assim, olha lá na sua família, tá acontecendo isso, tá acontecendo isso, 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 aí pronto, você já acha que é Deus. Acha que é Deus, mas não é Deus não. Tem que tomar cuidado? Tem, por isso que a Bíblia faz, ei prova de mim, diz o Senhor, você tem que provar, você tem que orar, e assim, quando Deus fala uma coisa, ele não vai falar uma novidade, ele já vem falando aquilo na sua vida. Entende? Muitos profetas, mas o Senhor tem um propósito, ele só vai alinhando ao longo do entendimento pra você, entende? E assim, eu falo que quando você tem o Espírito Santo de Deus, você não é enganado, você não é enganado, porque você testifica, o Espírito Santo de Deus que está dentro da sua vida precisa testificar com a vida da pessoa que está falando com você, entende? Então assim, quando você for receber uma profecia, é claro, eu sei que vai muito nas nossas emoções, e eu já fiz muito isso, mas agora eu estou recebendo uma profecia assim, hum, hum, fala Deus. Por quê? Porque você tem que estar ali pronto pra ouvir. Tem gente que quando vai receber a profecia, fica lá, ah, você emociona tanto, nem escuta o que o outro falou. Esquece, até esquece. Aí depois fala assim, meu Deus, Deus falou tanto, mas eu não lembro nada. Claro, tu não ouviu, tu ficou gritando, chorando, se emocionando, se contenha, fale com você mesmo. Recolha as suas emoções e preste atenção no que o cego está falando, entende? Pra que a pessoa possa ter um entendimento. As coisas no hino de Deus, elas são organizadas com o entendimento. Então tenha consciência, escute, não traga aquilo como verdade pro teu coração e prova pra ver se aquilo é de Deus mesmo. Porque tem muita gente pedindo e questionando a Deus por promessas que Deus não fez. Promessas que Deus falou, não tenho nada a ver com isso, não fui eu que prometi. Entende? Deus não tem nada a ver com isso. Então você tem que buscar o discernimento espiritual. Quer um dom, vai buscar o discernimento espiritual. Tem gente que quer o de profetizar, né? Eu quero profetizar, eu quero orar e empurrar as mãos sobre os enfermos. Eu quero... Ore primeiro pedindo o discernimento de espíritos. Porque você vai saber se quem está falando com você está na direção de Deus ou de demônios. Isso, verdade. Você vai saber se está sendo guiado por Deus ou pelo inimigo. Porque o Espírito Santo de Deus vai te justificar. Eu falo que quando eu escuto algo que não vendo meu pai, não vendo o Espírito que habita em mim... Sabe uma rádio quando está chiando? Você escuta até o que a pessoa está falando, mas parece que está chiando. Eu falo, tem alguma interferência aqui nessa oração. Tem alguma interferência aqui. Aí quando eu sinto alguma coisa estranha, eu já... Espírito Santo. Eu escuto tudo aquilo. Filho, eu saio. Eu não confronto. Eu não falo, para! Não fale comigo! Mas eu também não deixo muito tocar. Não toque em mim, não. Não toque na minha cabeça. Não toque em mim, não. Entende? Amei, irmão, amei. Uma vez eu estava num lugar, num ambiente, lá nos judeões. Lá tem gente de tudo quanto é lugar, né? De todas quanto é igreja. Então eu estava lá, tal, tal. Daqui a pouco vem um profeta lá, não sei o quê, assim. Aí ele, assim diz, não sei o quê. Eu fiquei... Aí ele começou a falar, 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 falar. Aí já queria me abraçar. Aí eu... Irmão, não. Em nome de Jesus, pode continuar falando, mas não precisa me tocar. Aí ele já... Não, você não está acreditando. Eu falei, continue falando, irmão. E aí ele terminou e saiu. Mas, assim, a gente tem que vigiar muito. É verdade. Muito. Porque tem muita coisa errada. Tem muita gente que se aproveita da fragilidade. Aí a irmã está lá chorando. Aí o profeta que está entregando não é de Deus. Já abraça, já tem... Sabe, sim. Sim, sim, claro. Tem que vigiar, irmão. Tem que vigiar. Olha, irmão, pra você... Tem, assim, tem embalagem de crente, embalagem de profeta, mas a essência não é de Deus. Tem que vigiar muito. Olha, eu sempre tenho... Eu peço pra Deus... Olha, Deus, fale comigo. Eu não fico pedindo pra profeta falar comigo, não. Isso aí eu aprendi, sabe? Falei, ó, Jesus, olha... Eu sou meio pé atrás com um profeta. É muito difícil Deus usar assim, profeta pra falar comigo. Mas quando fala... Porque nas minhas orações eu já peço, olha, Senhor, o Senhor fala comigo na Tua palavra. Primeiro, eu sempre tenho... Deus sempre falou comigo na palavra. Eu nunca busquei ser pro profeta. Claro que Deus, se Ele quiser, Ele pode usar um profeta. E se Ele usar, eu vou, né? Se o meu espírito testificar, eu vou aceitar. Mas a minha prioridade, eu acho que a nossa prioridade é a palavra de Deus. Ali em tudo, né? No direcionamento do Espírito Santo. Ele pode falar intimamente com a gente. A gente tem livre acesso a Deus. Jesus, Ele está ali pronto a nos ouvir, né? Mas tem pessoas que só querem o profeta, né? Que só acham que Deus só fala através de profeta. E isso não é uma verdade, né? Não é uma verdade e você fica frustrado, né? Fica frustrado. Quando Deus... Olha, eu vou confessar, viu, meu irmão? Eu já corri muito atrás de profeta. Ah, pronto. Ô, meu irmão, eu tinha no meu celular os números das missionárias, dos profetas. Ligava pra um. Quando não teve profecia, não, ligava na outra. Na outra, na outra. Eu saia ligando pra todos os profetas, todos os missionários que eu tinha. Me perdoe, missionárias, eu amadureci. Por quê? Porque você quer ouvir Deus falar. Então, você começa a ligar pra todo mundo, sabe? Você entra no desespero. Sabe o que eu aprendi? Que Deus não fala com você, enquanto você não abaixa a sua ansiedade. Deus não trabalha na ansiedade do homem. Sim, verdade. Ele não vai entrar no tempo do homem por causa do que o homem quer. Não. Verdade. Então, assim, toda vez que eu estava desesperada, ansiosa, querendo... Minha filha, as profetas ficavam mudinhas. Não falavam nada. Mais nada. Nem na carne. Porque, às vezes, você quer tanto que, né? Sai uma carne ali, né? Deus não está falando nadinha. Torce aí aqui pra ver se sai alguma coisa. Não é nada. Sabe? Nada. Nada, 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 nada. E, assim, e também tem um detalhe. Só uma questão. É, porque, assim, às vezes, a gente acha que as missionárias não têm nada pra fazer da vida. Às vezes... Eu falo que eu já pensei. Você está... Tipo assim, a missionária está só do lado do telefone esperando o alô. Aí, quando você liga, pra você é urgente, mas ela tem a vida dela. Sim, sim. Hoje, eu entendo isso, mas antes eu não entendi. Eu ligava e queria que a missionária me atenda. Essa missionária diz que é de Deus, não quer nem me atender, quer nem orar por mim. Olha, meu irmão. Aí, Deus me fez passar pro outro lado. O lado da oração. Aí, daqui a pouco, todo mundo começava a me ligar, querendo oração. Eu falo assim, irmã, não consigo nem atender o telefone. Com duas crias pra cuidar, casa pra arrumar, coisa pra fazer, não dá, não. Porque tem uma demanda, né? Sim, sim. Não é o tempo todo ali pra estar no alô de Deus, né? E, assim, não é ligar e cair a profecia. Você tem que orar, ler a Bíblia, tem que ter uma atenção pra pessoa. Claro. Não é de qualquer jeito. De qualquer jeito, eu não faço. Nem atendo. Informando, não dá. Entende? Mas tem toda essa demanda aí. Então, vamos continuar aqui. Eu perguntei sobre as dificuldades que as pessoas têm, né? As maiores dificuldades que você sente, que as pessoas têm quando te procuram, né? E uma delas, que a gente até conversou ali, que foi a dificuldade das pessoas em entender o propósito. Porque esse é o principal na nossa vida, né? A gente entender o propósito, pra que a gente veio, né? E a gente tem essa dificuldade de entender. E Satanás, ele tenta nos desorientar nessa questão, né? Como que você ajuda as pessoas nessa parte? Primeiro, preciso entender, porque assim, cada pessoa já vem, já nasce com aquilo que Deus tem pra vida dela. Quando Deus chamou Jeremias, ele falou assim, desde o ventre da tua mãe te chamei. As nações te dei pro profeta. Ele estava no ventre da mãe dele. Então, eu creio que Deus, todas as pessoas já nascem com o propósito de Deus, né? Desde o nascimento. Então, é bom olhar pra tudo aquilo que você vai se desenvolvendo com facilidade. Com facilidade, tudo aquilo que as pessoas te perguntam demais. A área que você se desenvolve muito rápido. O que o outro tem maior dificuldade pra você fluir que nem água, entende? Geralmente, as pessoas te pedem muita ajuda nesse sentido. Pra você, é mais fácil fazer aquilo, entende? E você gosta daquilo que você, do propósito de Deus pra você, você gosta de fazer aquilo. Você gosta tanto que faria até de graça, entende? Eu vejo que tem um despertar a mais pra aquilo que você, que Deus te chamou pra vivenciar. Né? E também assim, Deus vai te preparando pra aquilo. Por mais que você não acredite. Porque, por exemplo, eu olho muito pra vida de Jeremias. Ele tava com medo. Né? Jeremias, não, não vou falar com aquele povo, não. Senhor, aquele povo, né? Não, não temas, Jeremias. Eu te chamei. As nações eu te dei pro profeta. E tudo que eu te dirá, você vai dizer. Não temas aquelas pessoas. Ele tava com os medos deles, conflitos deles, né? As dores deles ali. Mas o Senhor tava empoderando ele. Vai, porque eu sou contigo. Eu te chamei pra isso. Eu te escolhi desde o seu nascimento pra viver isso. Então, eu pergunto pra pessoa. O que você gosta de fazer? O que você faz que flui naturalmente? Entende? É aquilo que mais arde dentro do seu coração. Por exemplo, eu gosto muito de ajudar pessoas. Eu gosto muito de ajudar pessoas que querem ser ajudada. Que querem ser ajudada. Se eu percebo que aquilo que eu tô falando, a outra pessoa tá interessada. Olha, nossa, Deus. Minha cabeça vai... Parece que vai abrindo um monte de leque, assim. Pra ajudar ela. Não, então você vai fazer isso. Então, você vai fazer aquilo. Ó, tenta assim. Tenta assado. Entende? E aí, a gente vai pra... Criando e ajudando aquela pessoa. Agora. É algo que Deus me chamou pra fazer? Sim. É algo que Deus me chamou pra fazer. E é aquilo que eu vou... A minha história vai conduzindo pra isso. Então, provavelmente, as pessoas... A sua história já te conduziu pra aquilo que Deus tem. Pra sua vida. Né? Às vezes, você não acredita. Por quê? Por conta das dores que você já vivenciou. Das suas feridas que você carrega. Você não se sente capaz. Não se sente merecedora de tomar posse daquilo. Não acredita. Aí, você olha e fala... Nossa, mas é tanta coisa, né? É tão grande isso que não é pra mim. Porque não é que Deus não tem pra você aquilo. É que as feridas que você carrega te impossibilita de enxergar aquilo como seu. E de tomar posse daquilo de verdade. Então, você não acredita. E você não toma posse. Não se posiciona. Entende? Então, o propósito tá totalmente alinhado com... Às vezes, com as suas dores. Né? Porque hoje eu ajudo mulheres a se encontrarem. A se curarem as suas feridas. Porque um dia eu estava ferida. Eu estava perdida. E eu queria um direcionamento diferente da parte de Deus. Entende? E ali o Senhor me ajudou a eu... Em me entender corpo, alma e espírito. Quando eu me encontrei. Quando eu me entendi. Quando eu realmente recebi a cura nesse sentido. O Senhor me falou... Agora, você vai se habilitar e você vai cuidar das minhas filhas. Tanto que uma das vezes que Deus falou comigo. Ele falou assim que eu ia sair dos hospitais. Porque eu ia ser a enfermeira de Jesus. E olha só como Deus tem propósito, Rafael. Quando eu comecei a fazer o processo de coaching. A enfermagem não tinha especialização em coaching. Não existia isso na enfermagem. Em 2019. Nada é por acaso. Nada. Quando eu fiz a minha formação em coaching. Abriu-se uma área de especialização de coaching de enfermagem. Que legal. Olha como Deus é estrategista. Não tinha antes. Não existia coaching de enfermagem antes de 2019. Pode pesquisar aí. Não existia. E depois de 2019. O COFEM abriu essa especialização de coaching de enfermagem. Deus confirmando mais uma vez o propósito dele pra minha vida. Glória a Deus. Olha que estratégia do céu. Extraordinário. Extraordinário. Eu falo que nada é por acaso. E o que não existe, Deus faz criar. Pronto. Com certeza. Tá aí. Porque Deus fez criar essa especialização de coaching de enfermagem. Porque não existia isso na categoria enfermagem. E pra você ver como coaching é uma ciência. Tanto que hoje tem coaching de enfermagem. Como especialização registrada. A pós-graduação de enfermagem coaching. Porque é uma ciência. Então, por isso que quando você não entende, você fala que você não entende. Uma vez a minha irmã confrontou o pastor dela. Ela não confrontou. Mas ela fez uma pergunta. Porque ele tava lá. Batendo nos coach. Todo culto. Eu não sei se ele descobriu que a irmã dela era coach. Mas começou a bater nos coach. Todo culto. Todo ensinamento. Tá porque coach. Ela chamou ele pra conversar. Falou, pastor, posso te fazer uma pergunta? Pode. Pastor, o senhor já estudou coach? Não. Nem conheço. O senhor já passou num processo de coach? Não. O senhor conhece algum coach? Não. Ah, tá bom, pastor. Ele nunca mais perguntou. Nunca mais bateu nos coach na igreja. Porque ele tava falando de uma coisa que ele nem conhecia. Como você pode falar muito se você nem conhece ainda? Às vezes a gente acaba indo pela opinião dos outros, né? Só porque os outros falam mal, eu vou falar mal também. Sim. Só porque é a rejeição, a gente vai ir na mesma onda. Sem conhecer, sem entender, né? Sim. Qual que é, pra você, qual é o sintoma de alguém que não encontrou o seu propósito? A pessoa tá perdida. O que que ela sente no corpo dela, na mente? Quais são os sintomas dessa pessoa? A pessoa que não encontrou ainda o propósito, geralmente ela fica perguntando assim, né? Ah, pra que que eu tô nessa terra? Pra que que eu nasci? Por que que Deus me fez vir aqui? Por que que eu sofro tanto? Por que que eu passo por isso? Pra quê? Por que tudo isso? Sabe? Ela questiona a existência dela aqui na Terra. Questiona porque o propósito dela não está alinhado, não está claro ainda. Entende? Então ela se pergunta isso. E a maioria das minhas... Hoje, eu atendo como mentora, eu faço mentorias individuais. E a maioria das pessoas, ela vem com essa questão. Diana, eu quero entender. Por que que eu tô aqui? Por que que eu tô nessa terra? Por que que eu sofro tanto? Por que na minha vida é sempre assim? Elas vêm com esses questionamentos de por que que eu estou aqui na Terra. Qual o propósito? Por que que eu nasci? Entende? Não tem esse vazio de existencial. Você não acha que as mulheres hoje, devido ao feminismo ter crescido muito, elas estão procurando muito o propósito e comparando a outra pessoa? Como a gente tava conversando ali, né? Tem mulheres que amam muito cuidar da família, por exemplo. O propósito dela talvez seja cuidar da família, onde ela se sente bem, confortável, feliz. E o feminismo hoje vem dizer que isso não é pras mulheres. Que mulheres têm que dominar, mulheres têm que estar em todos os setores da sociedade, mulheres têm que estar igual aos homens e tal. Você acha que hoje as mulheres estão querendo ir por esse lado, por essa política do feminismo? Ou não? Eu acho que tem influenciado muito as mulheres, né? O feminismo. Só que nós precisamos olhar, nós somos cristãs, né? Sim, sim. Nós não andamos segundo as pautas feministas. Sim. Tá? Lógico que mudou muito. Lá nos primórdios, a luta das primeiras mulheres feministas era importante. A mulher não tinha fala, a mulher não tinha voz, a mulher não tinha nada. Sim, sim. Não era nem considerada na sociedade, a mulher não votava, a mulher não tinha voz de nada. Só que as de hoje é totalmente estranho, né? O processo. Só que nós, mulheres cristãs, nós não andamos segundo pauta feministas. Nós andamos segundo a palavra de Deus. A Bíblia é o nosso norte. É o que nos orienta. E são as mulheres da Bíblia que a gente olha para elas. E segue, e vê, aprende com Sara, aprende do que fazer e o que não fazer também. Aprende com Débora, entende? Nós temos que olhar para as nossas mulheres da Bíblia. Com Maria, o posicionamento dela, entende? São essas mulheres que a gente precisa olhar para elas e aprender com as mulheres da Bíblia. E também assim, né? E entender o propósito. Eu falo que tudo tem um propósito. A mulher, ela tem um propósito por Deus. Tem mulheres que Deus falou, você vai ficar em casa. E elas têm alegria e satisfação nisso. Eu atendi uma cliente que ela veio triste porque todo mundo queria crucificar ela. Por quê? Porque ela não queria trabalhar fora. Ela não queria trabalhar fora. Ela era feliz dentro de casa, cuidando da vida do marido dela, da casa dela. E o marido dela bancava isso. E ela estava feliz com isso. Ela não queria ser empresária, empreendedora. E as pessoas crucificavam ela por conta disso. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. Não. Não tem nada de errado. Se é o propósito dela, deixa ela feliz, gente. Deixa a mulher em casa. Deixa ela fazer aquilo que Deus chamou ela para exercer. Então, Deus chamou ela para estar ali coordenando o lar dela, cuidando dos filhos, cuidando da casa. E se esse for o propósito de Deus para a vida dela, está ótimo. Porque se ela for para o mundo empresarial, ela vai se perder. Ela vai se perder e ela vai estar fora do propósito de Deus para a vida dela. Por isso que eu falo, entenda o propósito de Deus para a sua vida. Porque quando você entende, você vive de acordo com esse propósito, as coisas, elas fluem melhor. Por quê? Porque você vive de acordo com o direcionamento do Espírito Santo. Por exemplo, eu estava no hospital. Deus me tirou do hospital. Deus falou, eu quero que você viva ministrando a palavra. Eu quero você cuidando das minhas filhas. Eu quero que você mude totalmente. E realmente, eu mudei total a área da minha atuação. Hoje eu ministro, eu prego a palavra do Senhor. Hoje eu prego a palavra, eu estou ali orando, fazendo um processo de libertação, cuidando de vidas. E naquilo que eu faço, eu tenho alegria, satisfação. Eu sinto a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo. Porque eu estou posicionada em Deus, vivendo o meu propósito. Entende? Claro que se você for olhar para o mundo e comparar a sua vida com o mundo, está errado. Nós não podemos comparar a nossa vida com o mundo. Porque o mundo caminha com uma pauta. Nós caminhamos com a palavra. Nossa vida, nós temos que ser comparado com a Bíblia, com a palavra. Será que eu estou de acordo com as mulheres da palavra do Senhor? A Bíblia fala lá em Provérbios. A mulher sábia edifica a sua casa toda com a sua própria mão. Ela destrói. Provérbios 31, vem lá falando as características da mulher virtuosa. Então, a minha vida é pautada com a Bíblia. Se eu olhar para o mundo, está errado. Não é esse posicionamento que Deus espera de nós.